E aí pessoal do canal, explicação rapidinha aí pra vocês sobre descarga de bateria da forma correta, os tipos C20, C10, o que é, qual a diferença, vamos entender um pouquinho sobre esse tipo de descarga que a gente recomenda, que a gente trouxe aí em todas as nossas aulas sobre energia solar off grid, que muitos não respeitam esse tipo de descarga e aí danifica seu banco de baterias. Vamos entender o que é essas siglas, C20, C10, a diferença e como a gente deve usar e o caso prático aqui no nosso banco de baterias. Primeiro pessoal, é um tipo de descarga do banco de baterias, preferencialmente as de chumbo ácido, nossas baterias aí de caminhão, automotiva e as estacionárias. Tem gente que pega uma bateria de 100 amperes e às vezes faz uma descarga de 50 amperes em uma hora, esvaziando metade da bateria, da capacidade de amperes hora de uma bateria em pouco tempo. E aí o que é que ocorre? Essa bateria aqui poderia durar mais de 4 anos, ela não dura um ano e meio, porque é feito uma descarga de forma errada. E qual seria as formas de descargas aí recomendadas pelo fabricante e suas diferenças? Seriam a C20 e a C10. O que é uma descarga em C20? Você pega a capacidade em amperes do seu banco de baterias, se for uma bateria vai ser sua bateria sozinha. Por exemplo, você pega uma bateria de 60 amperes, então a capacidade em amperes hora, 60, dividido por 20 horas. 60 dividido por 20 horas, nós iríamos ter uma descarga em C20 em 3 amperes hora. Por que eu só poderia pegar essa bateria de 60 amperes hora e só posso descarregar em até 3 amperes hora? Não é que você só pode, você pode descarregar mais. É que para ela durar o tempo máximo, o recomendável seria isso. O que daria algo em torno de que, Tassil? Ou seja, você pega 3 amperes hora multiplicado, se é uma bateria, é 12 volts, né pessoal? A tensão de referência, que seria 12.6, mas vamos trabalhar com os 12 volts só para você ter uma noção. Então, você multiplicaria 3 amperes hora vezes a tensão da bateria. O que daria uma descarga em mais ou menos 36 watts por hora. Uma bateria dessa, o que seria aí? Umas 5 lâmpadas, 4 lâmpadas, dependendo da capacidade. Se for uma lâmpada aí de 5 watts, você vai ter aí com 7 lâmpadas. Se for uma de 6 watts, 6 lâmpadas. Se você tiver um banco de baterias em 24 volts, por exemplo, você vai estar trabalhando com duas baterias em série. Mas nas baterias em série, num banco de 24 volts, você tem uma de 60 amperes, outra de 60 amperes. Vai somar a tensão, vai ser 24 volts, porém vai continuar com 60 amperes hora de capacidade. Então, a descarga seria os mesmos 3 amperes horas, porém a potência seria diferente. Porque você não multiplicaria mais por 12, mas sim 24. 24 vezes 3, 72 watts por hora. Por isso que os bancos de bateria de maior tensão, você consegue aí uma descarga com maior potência, com menor correncia, por causa aí do fator da multiplicação. Se você tem uma tensão maior, multiplicada mesmo por uma corrente mais baixa, você vai ter uma maior potência. Isso a descarga em C20, capacidade do banco de baterias se for mais de uma. E aí se eu tiver 48 volts, 60 amperes, vai ser 3 amperes em 48 volts. Agora, nos bancos em paralelo, você tem aí um banco de 12 volts, mas você tem 4 baterias de 60 amperes. Aí você vai somar essas baterias, ser 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60, você teria um banco aí de 240 amperes hora. E aí você ia dividir 240 amperes hora, dividido por 20. Sua capacidade em amperes iria aumentar bastante. Você ia poder descarregar aí mais de 12 amperes. Vamos ver se é a continha. 240 dividido por 20. 24 é a 1. Sobra 4. 40 dividido por 20. 20, 2, 20, 0. 20 amperes hora. O que daria aí uma potência de... Aí você pega 12 volts vezes 12 amperes hora. 2 vezes 2, 4. 2 por 1, 2. 1, 2, 2. 1 vezes 1, 144 watts. Aí por hora de descarga nesse banco. Isso seria a descarga em C20 para o seu banco de baterias durar bastante. Agora, o que seria a descarga aí de baterias em C10? Vamos mudar aqui agora. C10 você teria a descarga do banco em 10 horas. O que se você está descarregando um banco em um menor tempo, você vai ter uma corrente maior. Então, se você pegar uma bateria, por exemplo, de 100 amperes hora e for fazer uma descarga em C10 em 10 horas, você vai poder descarregar 10 amperes hora. Para esse banco, que daria uma capacidade aí em 12 volts vezes 10 amperes, 120 watts por hora. Se fosse por uma casa em C20, iria dar 5 amperes, iria reduzir para 60 amperes hora. Qual a diferença do C10 e C20? A C20 é para você ter um tempo máximo do seu banco de baterias. A C10 já é uma descarga considerada pelo fabricante forçada. Então, você vai diminuir praticamente quase metade de tempo de vida útil do seu banco de baterias. Porém, você tem uma maior capacidade em relação à potência. Você dobra a potência de descarga, mas diminui o tempo de vida. Então, tem fabricantes que recomendam para durar muito C20, outros com possibilidade de C10, mas colocando uma tabela progressiva de duração do seu banco de baterias. Então, agora você já sabe que a capacidade de descarga em C10 e C20 é a capacidade da bateria, se for uma, ou do banco, se for várias associadas, dividida pela quantidade de horas. Se for C20, 20 horas. Se for C10, 10 horas. E aí você vai ter a quantidade de amperes multiplicada pela tensão e vai saber a potência exata por hora recomendada para você utilizar de descarga no seu banco de baterias. Mas, Tarsis, então, eu não posso ligar nunca um, por exemplo, nesse exemplo aqui, nunca um aparelho mais de 120 watts. Pode, pessoal. São as potências aí de pico. Você pode, às vezes, ligar um liquidificador num sistema desse, que, às vezes, o liquidificador chegar a 300 watts. Porém, vai ser rápido. Ele vai durar ali um minuto fazendo um suco, vai fazer uma descarga rápida durante um pico, um momento rápido. E depois vai faltar o consumo máximo normal, que é aquele contínuo, dentro da descarga, C20 ou C10. Agora, o pico momentâneo, você sempre vai estar utilizando aí, normalmente, no seu sistema solar off-grid. Beleza? Sempre deixamos aí um link no comentário fixado com várias promoções aí, descontos especiais e a lista completa para montar off-grid na descrição do vídeo. Dá uma clicadinha, confira aí nos links, ajuda o canal clicando aí no link para dar relevância ao canal. Beleza? Beleza?